Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital juntamente com o grupo dfprojetos.com.br E galera, hoje vamos fazer aqui mais um projeto de móvel, mais uma mesa aí, tá? Hoje é o dia das mesas, né? Estou postando esse vídeo no mesmo dia que eu postei alguns outros aí, só vocês olhando na data, né? E hoje vamos fazer mais uma mesa aqui, tentar fazer uma mesa mais diferente ou se não uma mesa mais simples, não sei. Vamos no meio do caminho, a gente decide que tipo de mesa que a gente vai fazer, tá bom? Então, você que já está gostando do vídeo, deixa seu gostei, se inscreva no canal e também compartilha esse vídeo com a galera. De repente é a dúvida do pessoal também, aí você já está ajudando mais alguns dos amigos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Já vamos fazer um elemento aqui de, né? Vamos ver aqui. Então vamos pegar essa largura aqui, né? Vamos pegar, colocar ele com 3 centímetros, tá? Por 60, tá? Então vai ficar nessa espessura. Vamos fazer uma coisa aqui mais simplesinha, né? Não vamos fazer muita... encher muita linguiça, não, tá? Vamos levantar aqui para 70 centímetros, tá bom? E já vamos puxar uma linha auxiliar aqui para nos ajudar, tá? Vamos puxar essa linha aqui. Ela com... Vou fazer esse tampo um pouco mais largo, né? Fazer ele com 4 centímetros. Eu posso vir aqui e fazer a marcação dele, tá? Beleza? É isso aí. Vamos só lembrar aqui que eu coloquei 70, né? Isso mesmo, coloquei 70. Lá na frente eu vou precisar desses valores aqui. Então aqui eu vou colocar um valor de 1,50. Lembrando que eu estou trabalhando em centímetros, tá bom, pessoal? Fica aí a dica, tá? Bom, aqui essa largura ela ficou com 3 centímetros, não foi? Então é exatamente isso que eu tenho que ter aqui deste lado. Então vamos puxar aqui 3 centímetros, tá? Então, lembrando aqui, eu já posso já vir riscar aqui, tá? E aí eu vou puxar aqui para baixo, não é a extrusão. Eu puxei 70, como eu tenho ali 4 centímetros, eu vou ter que puxar 6,6, tá? E aí você vai ver que ela vai ficar na mesma altura, tá? Pelo menos era para ficar. Vamos tentar medir aqui, opa. Vamos lá. Só para a gente ter... Opa. Só para a gente... Pera aí, pera aí. Pera aí que agora eu quis puxar a linha aqui e ela não quer vir, obviamente, né? Vamos sair aqui da ferramenta, tá? E aí a gente vem e puxa a linha aqui, ó. Ela está na mesma linha, tá? Se puxar aqui, eu vou até... Quanto que eu puxei? É... 66, não foi? Pronto. E aí eu consigo ver que os dois ângulos estão na mesma linha, tá? Essa luta toda e aí ela entrou agora. Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma... Aqui no meio, uma forma de travamento, tá? Dessa mesa. Porque essa mesa tem que ter algum tipo de travamento, tá? Então eu vou pôr 20 centímetros aqui, tá? E aqui eu vou pôr 3 centímetros, ok? Agora eu vou vir com a ferramenta aqui de área, né? Vou marcar a área aqui, girei, né? E aí eu vou jogar pra cá, tá? Eu vou descer aqui. E vou fazer essa altura aqui com... Com quanto eu posso fazer aqui? Eu vou fazer ela com 25, tá? Fez essa altura aqui 25. Maravilha! Agora, galera, eu vou vir aqui pra puxar aqui uns gaveteiroszinhos aqui do lado, tá? Eu vou puxar com 50 centímetros, tá? E aí eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó, de puxar a área, tá? Dessa região. E vou descer ele um pouco mais aqui, tá? Vou descer ele aqui e vou descer ele mais ou menos nessa altura. Então vai ficar assim, ó. Tá ok? Agora aqui eu vou puxar essa abertura aqui, né? Aliás, eu vou fazer diferente aqui, ó. Vamos fazer o alinhamento dessas linhas aqui, ó. Puxar aqui. Três. Beleza. Aí eu tenho exatamente a marcação pra fazer a linha aqui, tá ok? Bom, pessoal. Como você tá vendo, o gaveteiro vai ficar aqui nesta lateral. E aí a gente vai vir aqui e vai vir com 15. Aqui eu vou tá com um total de 28, né? Eu vou colocar essa mais ou menos aqui. Então vai ficar com 13. Opa. Vamos lá aqui de novo. Digito 13,5. Tá? Que aí vai ficar o meio a meio aqui, tá bom? Então agora, obviamente, você vai vir e vai marcar essas linhas aqui, ó. Tá? Faltou um detalhe muito importante aqui, que é essa linha aqui, ó. De 0,5. Tá? E aqui, 0,3. Tá? E aí eu vou pôr aqui também 0,5. E aqui também 0,5. Pra dar a impressão de profundidade aqui desse imóvel, tá? Porque senão ele vai ficar duro, né? Vai ficar aquela empenadura. Beleza? Então eu vou vir aqui e fazer essa marca. Opa. Dá um ask aqui. Vou vir aqui com essa marcação. E vou fechar aqui. Maravilha? É isso aí, pessoal. Vamos tirar aqui e dar um ask. E dar um delete. E um delete. E um delete. Beleza? Você viu aqui, ó. Que ele não completou, né? Obviamente que eu tenho gaveta aqui pra cima. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou jogar daqui pra cima. Vou matar ele aqui, ó. Beleza? E essa linha aqui eu vou apagar. Vamos lá. Seleciono ela aqui. Vou dar um delete. Selecionei. Opa. Só a linha. Dá um delete. Aqui também. Dá um delete, tá? Desse lado aqui também, ó. É importante apagar essa linha aqui. Pra não confundir na hora de fazer a extrusão. Ele puxar tudo de uma vez. Então deletei. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. E aí está. Bom, aí então agora eu vou puxar, obviamente, um centímetro, tá? Opa. Vamos aqui. Um centímetro. Eu posso dar dois cliques e ele continua a extrusão, tá bom? Agora eu vou fazer o puxador. Vamos lá. Vou fazer aqui. O puxadorzinho básico. Vou fazer ele aqui com... Com três, tá? Aqui eu vou fazer ele com dois vígula cinco. Aqui eu vou fazer com sete e sete. Agora na parte de baixo é a mesma coisa, tá? Três, dois vígula cinco. Aqui na parte de cima, na outra parte aqui é a mesma coisa. Três, dois vígula cinco. Beleza? Agora eu vou vir com a ferramenta de área e vou marcar esses retângulos aqui para a gente fazer o puxador, tá? Como a gente tinha feito a extrusão de um centímetro, dois cliques, dois cliques, dois cliques, tá? E aí ele já faz a extrusão para você. Agora eu vou só deletar aqui os elementos dessa área aqui. E pronto, está feita a nossa mesa aqui com o gaveteirozinho lateral, tá bom, galera? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei aí para dar aquela força para a gente, tá beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha esse vídeo com a galera para dar uma força no canal aí, beleza? Deixa seu gostei, se inscreva no canal e no link da descrição tem vários links interessantes aí para vocês, vocês que trabalham com móveis ou vocês que pretendem trabalhar na área. É bom vocês darem uma olhada nos links aí que estão aí embaixo, que tem coisa bastante interessante lá no site dfprojetos.com.br. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!